Saudações, rapaziada do Espaço Projeto Conselho. Hoje aqui novamente no espaço aberto diretamente da praça aqui de Barra de São João, na direção Rio das Ostras, para conversar um pouco com vocês e trazer um pouco de ar puro para o nosso espaço de debate. E hoje eu queria trazer uma ideia, porque eu abri há um tempo atrás uma caixa no Instagram falando sobre disciplina, hábitos, motivação. E um camarada me perguntou, Ricardo, como eu faço, e presta atenção nisso aqui, como eu faço para ter uma disciplina inabalável? Aí eu parei, pensei e falei comigo mesmo. Ué, mas não tem forma de você ter uma disciplina inabalável. Quem tenta te vender isso, ou é da vitrine para fora, certo? Uma espécie de marketing, ou de modo geral, a pessoa acha realmente que tem uma fórmula secreta para você focar no seu objetivo de forma definitiva. Ou seja, você lê algumas laudas ali de qualquer PDF, ou algo assim, ou algumas videoaulas e pronto. Mas aí, eu trouxe o seguinte. Há um tempo atrás, vocês lembram em 2010, mais ou menos, onde os canais de motivação bombavam? Como se a motivação fosse um motor para qualquer homem ou qualquer pessoa que está buscando estruturar sua vida. A motivação é a chave. Mas depois de um tempo, começou a pensar, a galera pensando, ué, calma aí, motivação me dá um gás. Mas a motivação é como o energético. Eu já falei isso no nosso espaço, certo? De que a motivação é o energético. Ela é como se fosse uma dopamina em dose aplicada em você. A partir do momento que você desanima de novo, porque é uma montanha-russa, certo? Você vê aquele material, aquelas palavras, você se motiva, sobe a montanha-russa, chega no pico e agora? Você desce e volta ao mesmo estado de letargia e ao mesmo estado de estagnação na sua vida. E daí, então, veio o boom da disciplina. Depois de uns 5 anos aí, vamos fazer uma história aqui do que foi bombando ao longo do tempo na internet. Pronto. Disciplina é a chave. Inclusive, eu resenhei vários vídeos aqui, ou melhor, vários livros aqui no canal. Inclusive, está no clube de membros para quem é assinante nível patrono aqui no nosso espaço Projeto Conselho ou para quem é assinante na plataforma externa. E que, com uma assinatura, consegue ter acesso a todos, absolutamente todos os cursos que já fizemos aqui, certo? Desde o estoicismo em diante. E, bem, então, disciplina é a chave, certo? Inclusive, Joko Williams, os meus autores favoritos sobre retidão e hábitos positivos, ele diz que disciplina é igual à liberdade, porque se você não domina os seus instintos, vai ser governado por aqueles que o dominam, certo? Então, quanto mais disciplinado você é, mais você controla o tempo que você vai estar livre para fazer aquilo que você bem entender, certo? Vai voltar à linha de hábitos positivos sem se perder no caminho. Essa é a disciplina. Mas eu havia dito nessa caixa de perguntas no Instagram que a disciplina não é um fim em si mesma. disciplina não é o que mantém você reto rumo a um objetivo. Mas, Ricardo, o que você está falando? A galera, às vezes, fica repetindo alguns dogmas e não se pergunta a origem desses dogmas. O ponto é, tem um livro chamado Por que você não termina aquilo que começa? Essa é a tradução, tá? Eu posso até colocar depois na descrição esse livro ou no comentário fixado. E nele diz que a disciplina, assim como a motivação, ela tem um prazo de validade. Isso porque se você não souber para onde você está rumando, a disciplina irá te cansar. Porque ninguém é um robô 24 horas por dia. Vai chegar um ponto da sua jornada, por exemplo, daqui a alguns meses, ou até anos, para aqueles mais resilientes, que você vai se perguntar Por que é que eu estou trabalhando tão reto e disciplinadamente? Por quê? É o porquê que vai determinar o quanto você vai durar naquele caminho. Por quê? Porque todo inferno é suportável à medida que você sabe quando ele irá terminar. Se você está caminhando no deserto, continue até atravessá-lo. Mas você sabe que há uma travessia, que há um fim. Portanto, o que você faz? Você atura. Quando eu falo para você, camarada, seja disciplinado com o seu dinheiro. Mas você vai acumular feito um avarento? Claro que não. Você tem que ter um motivo para acumular. No primeiro mês, segundo mês, ou primeiro ano, você pode realmente ser uma pessoa que vai estar consistente no seu hábito, certo? Pô, Ricardo, conseguir acumular 200, 300 reais por mês, ou a cada dois meses, durante um ano. Tá, mas e agora? O que eu faço com esse dinheiro? Certo? A questão toda é essa. É o porquê. E aí entra o elemento que eu acho que é essencial, que supera a disciplina. Para alguém se manter no caminho, além de ter um porquê, tem que acreditar no caminho que escolheu. Tem que ter um elemento emocional que seja constante, ao contrário da motivação. Por que você está fazendo isso e você acredita no que você está fazendo? Porque a crença, a fé na sua jornada, vai te colocar na trilha no longo prazo. Na maratona, certo? E é por esse motivo que eu trago aqui para concluir parte da nossa reflexão. Senhores, a disciplina, guarde isso na cabeça de vocês. Não é um fim em si mesmo. Eu já cometi esse erro no passado. E estou trazendo aqui um possível norte para que vocês errem menos daquilo que eu já errei. Porque eu já me coloquei em situações em que eu fazia coisas que eu achava que, de modo geral, eram positivas, sendo que, na minha vida prática, não tinha razão nenhuma. Vamos supor que alguém fale para você, camarada, faça inglês. Certo? Não é o mote principal? Faça inglês porque é a segunda língua obrigatória. Mas eu te trago uma provocação. O inglês, no médio prazo na sua vida, para a sua carreira, de uma prática, irá dar a você um boom na sua vida profissional ou na sua vida de absorção cultural ou não? O que é emergente para você agora? Por exemplo, para quem é engenheiro, o inglês técnico, às vezes, já é o suficiente. Para quem vai fazer uma área de diplomata, não. É essencial. Direito, inglês, não é tão essencial assim. Afinal de contas, o direito é uma área que é geograficamente restrita. Você vai ficar restrito ao ambiente local, às leis do seu país, estado, município. Então, não é assim tão premente de você fazer agora. TI, por exemplo, sobretudo o inglês técnico ou o inglês intermediário, já é interessante porque você vai ler manuais estrangeiros, certo? Para aprimorar, inclusive fazer negócios com pessoas de outros países, pegar projetos e trabalhar de casa, de repente. Então, a depender, o inglês para algumas pessoas vai fazer mais sentido do que outras. Aí eu te pergunto, faz sentido você, numa área que não precisa, brevemente, do inglês, colocar ele como metadisciplina? Não, todo dia eu vou estudar inglês. Vai chegar uma hora, irmão, que você vai cansar. Você não é uma máquina. Você não é um robô simples assim. Então, por que eu estou fazendo e se o que eu estou fazendo faz sentido? Ou seja, o que vai dar o sentido é acreditar. Fé. Você está fazendo inglês porque falaram que é ótimo fazer. Colocou na tua agenda fazer? Sim. Mas por que você está fazendo? Faz sentido você fazer? Você acredita que o inglês, na tua vida prática, vai ajudar? Se tudo isso não estiver aliado à disciplina, irmão, pode ter certeza, pode ter certeza que você irá, no momento lá na frente, acabar fraquejando. E vem até uma provocação de um dos romances mais lidos no século XIX, que é o de Alice, do País de Maravilhas, século XX, melhor dizendo. Que ela pergunta ao gato, ao gato mágico que aguia na jornada, e ela fala, pô, eu estou perdida aqui no submundo, na toca do coelho, para onde é que eu tenho que ir? E foi quando ele diz, Alice, minha cara, se você não sabe para onde ir, se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Por que é que eu estou desenvolvendo disciplina? Certo. Você é que tem que estruturar a jornada, antes de colocar a disciplina sobre ela. Primeiro tenha um plano. Depois, discipline-o. Senhores, se essa mensagem, de alguma forma, ajudou ou auxiliou você a ter algum insight, coloque aqui a sua opinião embaixo, certo? E se inscreva aqui no nosso canal. Compartilhe com aquele teu camarada que está em foco da disciplina, mas que não sabe nem por que está estudando ou por que está lendo, certo? Isso vale, inclusive, para quem está fazendo concurso público e tudo mais, né? Já falamos aqui que concurso público é uma maratona, não é uma corrida de cem metros rasos. Isso é o Ricardo Tomé. Falando, escrevendo pelo conselho. Até mais, senhores. Acreditar antes de disciplinar. Já falamos nós. Até mais. Até mais, trinta. Até mais. Até mais. Até mais. Obrigado.